Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skastrix trazendo mais notícia de Dragonair Silent Gods. Pessoal, se você está esperando a respeito de quais serão as composições da terceira temporada, já tem duas que foram vazadas, principalmente a grande e poderosa rainha, que será a meta do jogo com certeza, a rainha foi vazada, eu vou passar aqui para vocês, mas foram vazadas, olhem só aqui gente, o que eu falei para vocês a respeito da terceira temporada, que teria três novas composições e é isso que vai acontecer, temos aqui Aura, Kareth, talvez essa campeã, essa heroína lendária será a meta dos radiantes, ela parece a Beldel, mano, mas enfim. Temos essa garotinha aí, ela faz parte da composição Aura, olha lá, Aura, Aura composição, tá? Lembrando que temos os radiantes por parte dos Rally, mas temos Aura agora também por parte dos radiantes, tá? Então nova composição dos radiantes revelada. Temos mais informação aqui, é lógico que vocês querem saber a respeito da Sacridi, ó, aqui está na cara que tem dois novos heróis aí, talvez seja NPCs, não sei, né? Com relação aqui à informação da terceira temporada e a grande rainha, a rainha dragão está aqui, mano, tá? Então está aí, ela é de veneno, né? A Sacrideia, Sacrideia, eu chamo de Sacrideia, então, Sacrideia, ela está chegando. Temos a nova composição de veneno, chama Corrosão, Corrosion, tá? Corrosão será a composição de veneno, provavelmente essa composição será muito forte em termos de chefe de clã, talvez, né? Vou ter que fazer os testes para saber como é que vai funcionar a... Os multiplicadores por parte da Corrosão com relação ao chefe de clã, tá? Mas está chegando, está chegando a Sacrideia, então ela é dos venenosos, ela faz parte do elemento de veneno. Então, lembrando que o elemento de veneno tem muitos heróis bacanas, mano. Temos o Full Ball, temos a Sigrid, que no caso ela é top dentre os heróis raros, né? Para quem é jogador free to play no jogo. Então, olha só quem está chegando aqui. Ela vai ser a meta, eu sei que muita gente vai querer ter ela, porque ela é a deusa dragão na parada. Ela é meta, tá? Eu vou querer ter ela, né? Eu vou focar para poder ter ela. Muita gente vai querer focar para poder ter ela, né? E lembrando que ela é a mãe da Leovannis, né? Se esperava assim, tudo bem, porque ela é a mãe da Leovannis, talvez Necrosis, mas enfim. Ela é de veneno, tá? De veneno, está aí, Overlord, né? Então, ela é muito poderosa, assim. Espero que ela também seja tão poderosa o quanto, né? Com relação ao jogo em si, se tiver ela. Como no caso ali, acontece com a Vitarda e mais outros heróis que são exclusivos. Pô, provavelmente será ela uma heroína exclusiva. Se não, o que os estúdios vão aprontar? Vão colocar ela como meta para ser obtido como aconteceu com o evento da Ardreth. Se acontecer isso, eu sei que muita gente vai reclamar, né? Mas a Poderosa Rainha está chegando na temporada 3, tá, gente? Na terceira temporada, a gente foi vazada ali, vocês viram que foram vazadas as informações. Temos duas novas composições vazadas, está faltando somente a composição dos Necrosis para a gente ter uma ideia do que vai rolar em termos dos Necrosis, certo? Mas foram vazadas as informações, né? Temos outro aqui, herói também, que foi vazado. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, temos essa garotinha aqui que é do gelo, né? Essa tal de Aladia aqui. Também ela foi vazada, né? Lembrando que já tinha vazado ali a noiva, né? Ela foi vazada, foi uma das primeiras que foram vazadas no jogo. E aqui está. E aí está ela, tá? A Finja. Enfim, né? Então, heróis foram vazados. Temos duas novas composições chegando. Eu sei que a galera vai ficar louca para poder ter. Eu quero avisá-los também que eu estou quase finalizando os Meandros. Falta só cinco batalhas lá. Estou passando os horrores lá nos Meandros, né? Por mais que falaram que vai ter ali melhorias por parte dos Meandros, né? Mas estou finalizando os Meandros lá, né? Na luta, né? Fora que quero mostrar aqui também para vocês, ó. Que eu estou dentro da margem para poder ter a montaria. Não vou deixar de ter a montaria. A montaria é minha, mano! Eu saí muito bem. Tive a performance muito bem aqui com relação ao MechaTorque. Então, praticamente já está finalizando amanhã. Lembrando que esse servidor é um dos servidores mais competitivos do jogo, tá? É um dos mais competitivos do jogo. Então, estou dentro aí da montaria. Vou ter a montaria agora da segunda temporada. Foi uma luta ali porque eu estava insistindo com a composição Selvagem. Mas aí eu mudei para a composição há tempo, né? Com a composição de explosão de gelo. Só utilizando a Gurtain com o Norde, né? Conseguindo fazer ali ótimo dano com relação ali... Com relação ao chefe de clã. E aí chegando nesse mérito, certo? Mas é isso, gente. Valeu! Se curtiu meu vídeo aí, deixa aí a curtida do meu vídeo. Se inscreva aqui no meu canal se ainda não se inscreveu. Vou estar aí rápido para fazer os testes possíveis das novas composições. Só aguardando aí saber qual vai ser a composição dos Necrosis, mano. Mas as duas composições já foram vazadas por parte da composição dos Radiantes e a composição dos Venenosos. Com a grande e poderosa rainha, né? A rainha dragão lá. Valeu, gente! E vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!